Núzi magrichu dãnzi magrichu Quando água me afronta a casa e se ama mura a casa Milo brívio de papel Quando a serrita, naga casas, tu me estás esperando Ogni diurne segura como primajor, ne me fai enamorada Vem, vem, vem Só para te que renda mil paura se me a pisar lá, sabe? Tu me impara a viver o meu cuore a felicidade E renda mil problemas se meu cuore se faz sempre mais forte E te juro que eu preciso de ti Te juro que eu preciso de ti Quando te envergonha e paga a santa, te juro que eu preciso de ti É que isto sentimento, meu cuore se sente de ti Milano que isto vi gritará bastante que me senza capice de nada A fronte a nosso destino e tudo que isto accedente da xe pa fa la casa Eppure se ti avesse decidido a finir este amor, combatesse o cuore con isso Eu não te falo enganar isto cuore Vivo, só para te que renda mil paura se meu cuore se me a pisar lá, sabe? Tu me impara a viver o amor e a felicidade E renda mil problemas se meu cuore se faz sempre mais forte E te juro que eu preciso de ti E renda mil problemas se meu cuore se faz sempre mais forte E te juro que eu preciso de ti 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 E te juro que eu preciso de ti